Tarquínio, deputado Bartô, deputado Bruno Engler, deputado Celínio Citrocel, deputado Cristiano Silveira, deputado Glaicon Franco, deputado Raul Belém e deputado Roberto Andrade. A presidência nos termos do palaralho primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de resolução número 109, barra 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, que sustra os efeitos do decreto 48.121, de 13 de janeiro de 2021, que disciplina a autorização para prestação de serviços de transporte passageiros não aberto ao público, caracterizado como fretamento contínuo ou eventual. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer pela juridicidade, de constitucionalidade e legalidade. Em discussão, o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, passa a palavra ao deputado Guilherme da Cura. Senhor presidente, eu estou apresentando um voto em separado, que eu acredito contempla todas as indagações e questões pertinentes ao projeto de resolução. Pergunto, presidente, se posso proceder à leitura do voto em separado, para que prosseguamos a discussão. O que V. Exª está chamando de voto em separado é um parecer alternativo, é isso? Então, voto em separado, senhor presidente, tal qual previsto no nosso regimento. Então, fique à vontade, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Relatório sobre o projeto de resolução número 109 de 2021, na forma de voto em separado. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, a proposição em epígrafe, sustos e efeitos do decreto nº 4.8.121, de 13 de janeiro de 2021, que disciplina a autorização para prestação de serviços de transporte passageiro não aberto ao público, caracterizado como enfrentamento contínuo ou eventual. Publicado no Diário Legislativo, de 2 de fevereiro de 2021, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para receber parecer nos termos do artigo 195 do Regimento Interno. Cabe a essa comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídicos, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o artigo 102, inciso 3, alineado, mencionado Regimento. A proposição em exame visa assustar os efeitos do decreto 48.121, de 2021, que disciplina a autorização para prestação de serviços de transporte de passageiro não aberto ao público, caracterizado como fretamento contínuo ou eventual. Segundo o autor, essa norma, ao alterar as definições e procedimentos do transporte fretado, criou um modelo de transporte fretado diferente dos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 19.445, de 11 de janeiro de 2011. Ou seja, propicia a realização do transporte fretado com característica de transporte coletivo, que seria um serviço público. Dessa forma, segundo o autor, exorbitaria o poder regulamentar do Executivo. De acordo com o inciso 30 do artigo 62 da Constituição Estadual, que reproduz no âmbito do Estado o prerrogativo do Congresso Nacional, prevista no inciso 5 do artigo 49 da Constituição da República, compete privativamente à Assembleia Legislativa assustar os atos normativos do Poder Executivo, que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Trata-se de prerrogativo parlamentar que deve ser exercida com parcimônia, em caso de gritante e aberta discrepância entre o disposto em ato normativo e infralegal e os ditames legislativos. Afinal de contas, o disposto no artigo 62, inciso 30 da Constituição, não era de ser interpretado em linha com o disposto no artigo 6 da mesma, que anuncia que os poderes do Estado são independentes e harmônicos entre si. Exame mais detido das disposições do decreto impugnado pelo autor revela que, ao contrário do que se consigna no presente projeto de resolução legislativa, o ato infralegal combatido não contraria as disposições à Lei Estadual nº 19.445, de 11 de janeiro de 2011. O artigo 2º da Lei Estadual nº 19.445, anuncia que o transporte metropolitano ou intermunicipal é reputado clandestino quando realizado sem a devida concessão, permissão ou autorização do poder concedente ou em desobediência a itinerário definido pelo órgão de Estado competente. Ainda em relação à Lei Estadual nº 19.445, o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei estabelece restrições especificamente aplicáveis ao transporte metropolitano ou intermunicipal de passageiros, efetuado eventualmente por automóvel, provido de taxímetro e autorizado pelo Poder Público Municipal, com retorno ao município de origem da autorização. Tais restrições não são extrapoláveis a outras modalidades de transporte metropolitano ou intermunicipal, exceto aquela prevista na própria Lei Estadual nº 19.445, como se percebe da própria dicção legal, no caso, o transporte previsto no caput desse artigo. Dito de outro modo, as restrições previstas só se aplicam à excepcionalíssima hipótese trazida pela Lei Estadual nº 19.445, e não a todas as demais formas de transporte metropolitano intermunicipal. Nem poderia ser de outro modo, porque a Lei Estadual em Exame não versa sobre o transporte coletivo de passageiros a ser exercido na modalidade de concessão, mas apenas acerca da proibição do transporte clandestino, a saber, aquilo é operado sem concessão, permissão ou autorização do Poder Público. O Decreto nº 48.121 foi editado pelo Poder Executivo, com vistas a atualizar os marcos normativos que regem a autorização para o serviço de transporte de passageiros não aberto ao público, caracterizado como fretamento contínuo eventual. Passados 27 anos, desde a Lei Estadual nº 11.403, de 21 de janeiro de 1994, e 15 anos desde o Decreto Regulamentador anterior, o Decreto nº 44.035, de 1º de junho de 2005, a realidade social e a tecnologia impuseram revisão de dispositivos que já se encontravam ultrapassados, como, por exemplo, aquele que determinava a remessa das listas de passageiros com prazo superior a 12 horas antes da realização dos itinerários, ou a limitação de finalidades comuns para o fretamento eventual. A exigência do chamado circuito fechado, a saber, a determinação de que o veículo deve percorrer circuito que tenha, como ponto de início e de chegada do mesmo município, a limitação da finalidade do transporte mediante fretamento eventual e a proibição da habitualidade, suas exigências de caráter infralegal, operadas pelo decreto anterior, de nº 44.035, e que não decorrem de qualquer preceito legal aplicável ao transporte de passageiros em sentido amplo. Em verdade, tais exigências afrontam preceitos constitucionais, como o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, que determina o livre exercício profissional, e o artigo 170 CAPT, e incisos 4 e 8 da Constituição Federal, que determinam a valorização do trabalho, da livre iniciativa e a busca do pleno emprego. Ao regular, de modo diverso e mais amplo, as modalidades de autorização para o serviço de transporte de passageiros, as modalidades de fretamento contínuo e eventual, o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais atuou dentro do seu poder de polícia, sem incorrer em qualquer violação dos preceitos legais suscitados pelo autor do projeto de resolução e exame. Tanto é que as proibições listadas como infringidas pelo Decreto nº 48, 121, de 13 de janeiro de 2021, são reproduzidas no bojo do próprio diploma, a saber, a proibição da venda e da emissão de bilhete de passagem. Isso consta no decreto, cuja assustação é requerida, no artigo 21, inciso 6 do decreto, correspondente ao artigo 3º, parágrafo único, inciso 1 da lei. O transporte de passageiros em apenas parte do itinerário. É o artigo 19, inciso 9 do decreto e corresponde ao artigo 3º, parágrafo único, inciso 2 da lei. O uso de pontos de embarque ou desembarque do transporte coletivo para início ou fim da viagem. Artigo 19, inciso 7 do decreto, correspondente ao artigo 3º, parágrafo único, inciso 3 da lei. O uso de terminais rodoviários destinados exclusivamente à prestação de serviço rodoviário regular de passageiros. Artigo 19, inciso 11 do decreto, corresponde ao artigo 3º, parágrafo único, inciso 4 da lei. E a execução do serviço de transporte de encomendas, que é o artigo 19, inciso 12 do decreto e corresponde ao artigo 3º, parágrafo único, inciso 6 da lei. Resta claro que as proibições constantes da lei estadual nº 19.445, de 11 de janeiro de 2011, e que visam evitar a exploração do serviço típico de transporte coletivo de passageiros que se confunde com as concessões do poder público, foram devidamente observadas e copiadas no decreto nº 48.121, de 13 de janeiro de 2021, inexistindo qualquer conflito entre este e o ato normativo legal que lhe é hierarquicamente superior. As modificações acarretadas pelo decreto que atualizam o marco normativo e ampliam o escopo do mercado privado de transporte e são listas jurídicas e próprias, e se resignam aos parâmetros do poder fiscalizatório e dirigente do Estado por parte do Poder Executivo. Por fim, o artigo 28 do decreto nº 48.121 impõe a quem deixa de observar sua normativa as sanções previstas na lei estadual nº 19.445, de 11 de janeiro de 2011, o que destaca a sua natureza de norma de desdobramento e de operacionalização dos preceitos normativos da própria lei estadual. Não houve inovação que suplantou ou que contrariou dispositivos normativos, mas apenas regulamentação de caráter operacional e funcional da atividade econômica em exame. Divergências de caráter político, decisões gerenciais ou escolhas de políticas públicas podem e devem ser discutidas livremente no espaço parlamentar. Contudo, não é válido o emprego do projeto de resolução parlamentar como ferramenta extraordinária de cassação das escolhas lícitas do administrador público no exercício regular de suas competências. A decisão acerca da conveniência e da oportunidade na adoção de políticas públicas pertence ao gestor, no âmbito de seus poderes decisórios e da margem legislativa, inexistindo, no caso do exame, qualquer regulamentação que transborde ou extrapole os parâmetros da legislação mineira em vigor. Diante do exposto, concluímos pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de resolução número 109 de 2021. Senhor presidente, essa é a sugestão que apresentamos como voto em separado, que acreditamos contemplar a matéria com um detalhamento suficiente para demonstrar que todos os pontos levantados pelo autor da proposição como tendo sido violados pelo decreto hora em exame estão, na verdade, copiados do decreto a partir do texto da lei. Resta muito evidente que é mera discordância em relação à escolha política promovida pelo governo do Estado de dar oportunidade de trabalho, de renda e de desenvolvimento a pequenos empreendedores do setor de transporte, notadamente do transporte de frete, em sua maioria microempreendedores familiares, para beneficiar o que acontece com o projeto de resolução proposto pelo autor, viria a beneficiar os grandes empresários de ônibus que há anos dominam de maneira monopolista e, por isso, o mercado mineiro em prejuízo à população que paga mais caro, viaja com menos conforto e menos segurança. Senhor presidente, feitas essas considerações, peço aos colegas e aos pares que rejeitem o parecer apresentado via avulso hoje pela manhã e, na sequência, a gente possa proceder a votação do voto em separado como determinado no nosso regimento e, aí, peço a todos a aprovação nos termos apresentados. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Guilherme. Continua em discussão. Eu vi aqui pelo chat que o deputado Bartô está inscrito e concedo a palavra para a discussão ao deputado Bartô. Muito obrigado, presidente. Presidente, estamos em viagem aqui, então, de forma bem inusitada, nos separamos com isso, sou suplente, tentamos fazer aqui, nos organizar, então, desculpe qualquer tipo de imprevisto que pode ocorrer aí, tá ok? Sobre o projeto 109 de resolução, para poder acabar com o decreto de livre frete, a gente tem um posicionamento muito claro de que ser contra esse projeto de revisão. Uma vez, quando a gente está falando de transportes, nós estamos falando de dois tipos de modelos, que é o modelo de concessão, que é aquele de linhas regulares, que já tem estabelecido os horários, as regras, os bilhetes às vendas, e o transporte privado, por fretamento, onde tem uma atividade privada, respeitando exatamente o livre comércio, onde é tratado entre privados, de uma forma que a contratação e a livre iniciativa funcionam abertamente, e assim não há de se confundir uma coisa com a outra. Uma vez que o fretamento, e lembrando até, tá, presidente, que aqui no Brasil, a maioria dos estados não põe nenhum tipo de restrição a esse fretamento, justamente porque eles não se confundem com o transporte regular, visto que é fechado para um grupo de passageiros, o transporte não é regular, as saídas não são regulares, né, as saídas não têm continuidade, então não há de se comparar uma coisa com a outra, e também tem a questão de que não se vende passagem, e sim tem uma listagem de pessoas que estão indo. Então, a gente tinha uma restrição aqui no estado, foi realmente ultrapassada essa restrição, uma vez que esse decreto deixou-se na mão do livre mercado, escolheu o que é melhor para si, e fazendo com que haja liberdade para que quem esteja fretando levar um grupo de pessoas e poder voltar com um grupo diferente de pessoas, assim como já acontece no caso de transporte fretado por avião, né. E o importante, presidente, é que esse tipo de modalidade já está atraindo muitos recursos, muitos investimentos e solucionando a demanda da população, porque a gente vê que só em 2019, aqui no estado de Minas Gerais, houve 330 milhões em faturamento, mais de 3,3 milhões de passageiros utilizando mais de 95 mil viagens, e isso é retorno para o estado, pois 95 milhões de imposto para o nosso estado. Assim, presidente, nos posicionamos aqui claramente contra essa restrição ao que seria a liberdade do cidadão escolher aquele transporte que lhe é mais conveniente, e uma vez que esse transporte sim atinge valores bem mais baratos do que o convencional, pois como todos sabem, somente a concorrência gera serviços melhores e preços melhores. Então, presidente, eu peço para que todos os nossos colegas aqui entendam que a necessidade de viajar para quem tem condições é mais tranquilo, mas a necessidade de viajar para quem não tem condições, qualquer queda no preço democratiza a condição ainda que ele pode viajar. Então, a gente já conhece vários casos aí de pessoas que nunca viram mar, por exemplo, pessoas que querem ver seu pai e sua mãe e moram em estados diferentes, e com isso se restringem muito a encontrar com eles, às vezes, uma vez a cada cinco anos. Então, se a gente consegue criar mais concorrência através do livre fretamento, a gente está dando possibilidade para essas pessoas terem uma qualidade de vida melhor. Então, aqui eu suplico aos meus colegas que entendam a necessidade de a gente trazer sim uma condição mais abrangente para que nossa população mais humilde consiga viajar com qualidade e consiga ter acesso a seus familiares, acesso a uma viagem de lazer numa praia e por aí vai. Bem como tem pessoas que fazem serviços autônomos e que precisam viajar bastante. Então, uma iniciativa dessa de livre fretamento só tem a engrandecer toda uma população que pode agora trabalhar mais, pode viajar mais e fazer qualquer medida de restrição nesse sentido. Realmente, a gente fica bem aí, é consentido com isso, por isso que a gente aqui no meio da viagem a gente parou, estou com reunião aqui com o prefeito de Patinga, ao qual a gente tem um grande apreço aqui pela região. Então, meio perdido, conseguimos levantar aqui alguns fundamentos para poder convencer os colegas. Mas, sinceramente, presidente, fico muito chateado de ver uma iniciativa dessa para o ratinho de nossa casa mais uma vez para tentar restringir isso. E a gente tem sim que lutar cada vez mais por livre mercado, porque como eu estou falando aqui, o livre mercado não são para os donos de empresa e sim para aqueles que querem ter acesso a serviços mais baratos e melhor qualidade. Então, assim, mais uma vez, peço para que nossos colegas encarecidamente entendam o tão importante que esse projeto é para poder negar aí essa liberdade de fretamento que a gente tenta ao livre. Obrigado a todos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Bartor. A presidência vai suspender para o tempo indeterminado, para que a gente possa estabelecer melhor ligação com todos os participantes que estão remotamente. Está suspensa, estão suspensos os trabalhos. Não há ninguém pelo chat, ninguém se manifesta. Não há mais oradores querendo discutir a matéria. Encerra essa discussão. Em votação, por parecer, pelo processo nominal. Como vota o deputado Gleicon Franco? Senhor presidente, demais deputados, eu voto com o relator, senhor presidente. Deputado Gleicon, com o relator. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Eu voto não, senhor presidente. Vota não. Como vota o deputado Bruno Engler? Eu voto não, senhor presidente. Bruno Engler, não. Deputado Elita Arquínio? Voto sim com o relator. Elita Arquínio, sim. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Como vota o deputado Ulisses Gomes? O Indagos está com problema de conexão. O Cristiano está conectado, pessoal? O Cristiano está conectado? O Cristiano está conectado? O Cristiano está conectado. o deputado Ulisses Gomes restabeleceu, como vota o deputado Ulisses Gomes o presidente estava acompanhando, ouvindo, mas não estava o som meu não estava saindo eu voto com o relator, presidente, voto sim sim com o relator pela ordem pode ser após a votação, deputado? senhor presidente é que eu ainda não identifiquei aqui, pedi inclusive a assessoria que apresentasse o protocolo do termo de substituição do deputado Ulisses Gomes que não é membro, tampouco, titular ou suplente da comissão e pelo regimento o protocolo teria que ocorrer antes do encerramento da discussão, a discussão já se encerrou ainda não consegui localizar esse termo aqui o que tornaria a participação do deputado Ulisses Gomes inválida mas eu quero saber o horário do protocolo peço a assessoria para verificar a questão apresentada pelo deputado Guilherme senhor presidente eu tenho aqui o protocolo ele data de 30 segundos atrás e a discussão já havia se encerrado nesse momento, me parece que a participação do deputado Ulisses Gomes não é válida nesse momento de votação e também não vi ainda o protocolo da substituição do deputado Elita Arquínio essa acabou de me ser apresentada e ela de fato antecede o encerramento da discussão das 15 horas e 44 minutos mas a deputada Ulisses Gomes infelizmente ela não antecedeu o encerramento da discussão razão pela qual eu compreendo que ele não poderia votar bom, é uma questão inédita vai ficar aí o voto do deputado Ulisses Gomes em separado para a deliberação posterior se o voto dele for indispensável para o determinante do resultado da votação como voto do deputado Zé Reis como voto do deputado Zé Reis e aí e aí e aí O deputado Zé Reis não está em conexão, eu voto com o relator, ficam assim três votos favoráveis, seria o quatro com o deputado Ulisses, que fica subjúdice, mas independente do voto dele, são dois votos contrários, três favoráveis. Senhor presidente, pela ordem também, novamente, desculpe interromper o tempo todo, peço perdão, mas o deputado Bartô, ele é suplente do deputado Zé Reis e está conectado. O deputado Zé Reis também está conectado, se não quis manifestar, tem um direito, tem que respeitar. Então, são três votos, mais um subjúdice, a dois está aprovado o parecer. Com a aprovação do parecer, voto em separado do deputado Guilherme da Cunha, fica prejudicado e indago aos deputados que querem fazer uso da palavra para a declaração de voto ou para qualquer outra finalidade. Declaração de voto, seu presidente. Com a declaração de voto, passo a palavra ao deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, esse é um momento bastante infeliz, me parece, para a trajetória desse parlamento e da sua missão fundamental de representar a população desse Estado. Esse decreto que está sendo assustado, ele vem num momento minimamente curioso, que, com a expressão que meu pai costumava dizer, parece que o rabo está abanando o cachorro. Porque um órgão auxiliar dessa Assembleia, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, determinou subitamente a inclusão em pauta com toda a pressa do universo, desrespeitando, inclusive, os prazos regimentais do rito Covid, que impedem a realização de duas audiências no mesmo auditório, sem a observância de um intervalo mínimo, que determina a marcação das audiências em antecedência prévia de uma semana. A divulgação das reuniões no início da semana, na segunda-feira, tudo isso foi desrespeitado. porque veio uma ordem, uma ordem do órgão acessório dessa Assembleia para que nós procedêssemos à votação desse projeto de resolução. Meu pai diria que o rabo está abanando o cachorro. Mas, de toda forma, deixando esses ritos à parte, o que a gente observa é que esse é um decreto que trouxe a possibilidade de trabalho para dezenas de milhares de mineiros. Mineiros humildes, mineiros pequenos, aqueles que normalmente são esquecidos e que ficam às margens das propagandas oficiais, ficam às margens das reuniões oficiais, ficam às margens dos acordos dos poderosos. Esses mineiros tiveram a oportunidade de trabalhar com muito mais liberdade, ter renda, sustentar suas famílias e fazer tudo isso oferecendo um serviço mais barato, mais confortável e mais seguro para outros tantos mineiros, muito mais, aí já na casa dos milhões, que igualmente pequenos, igualmente humildes, igualmente esquecidos nos acordos dos poderosos, tiveram a oportunidade de viajar com mais conforto, segurança e economia. Viajar mais. Uma coisa que para a gente parece tão simples, afinal a gente viaja com reembolso da despesa pela Assembleia, a gente viaja com dinheiro público. Para a gente parece uma coisa tão simples, o ato de viajar, mas para muitos mineiros é uma coisa rara e necessária. É a pessoa que estuda em outra cidade e precisa visitar a família. É a pessoa que precisa se deslocar para um atendimento de saúde, para uma entrevista de emprego. É a pessoa que por qualquer razão que lhe é peculiar, particular e que não interessa a gente julgar-se correto ou não, precisa ir de um lugar a outro e teve a oportunidade, por um breve momento, um breve momento, num respiro de liberdade, de fazer isso com mais economia e segurança. Essas pessoas agora vão ter as portas fechadas para si. A nossa vida vai continuar igual, viajando com reembolso pela Assembleia. A vida deles vai mudar. Vários não vão poder trabalhar. E me entristece que o partido dos trabalhadores não tenha pensado em quem não vai poder trabalhar. E vários trabalhadores vão poder, vão ter que pagar mais caro para viajar. Muitas vezes deixar de viajar também. E me entristece muitíssimo que isso não tenha sido considerado pelos deputados que representam o povo aqui. Quem eu sei que foi muito representado, prestigiado, que teve, certamente, seu interesse plenamente atendido, saiu feliz hoje, feliz. Desse atropelo de reunião, marcada contra as regras da deliberação Covid dessa Assembleia, quem saiu muito feliz foram os empresários de ônibus de Minas Gerais, que se acostumaram durante anos a explorar em monopólio uma atividade, que se assombraram com a possibilidade de concorrência, e que, ao invés de melhorar seu serviço para as pessoas e fazerem com que elas escolhessem livremente, por viajar na Gontijo, na Saritur, a mesma Saritur daquele escândalo de vacinação clandestina, se a gente bem lembra, ao invés de fazer com que as pessoas escolhessem por elas, eles escolheram o caminho de fechar as portas aos pequenos através de acordos poderosos. E estamos aqui, de portas fechadas, literalmente, numa Assembleia sem participação popular por conta da Covid, eu entendo, são os novos tempos, fechando as portas do trabalho para outros tantos. Nesse curto intervalo de tempo, senhor presidente, só alguns números para que a gente tenha uma dimensão do que acabamos de fazer, mais de 500 municípios foram atendidos por viagens fretadas. E a gente conseguiu reduzir substancialmente a sombra de transporte que existe em Minas Gerais, de pessoas que estão à margem do sistema. Sabe por quê? Porque os monopolistas, os grandes empresários, eles, sim, só vão no filé. Eles têm conexões suficientes para garantir o filé. Os pequenos é que estavam começando a chegar nas pequenas cidades, mais de 500 municípios atendidos. Um crescimento de 163% no número de viagens, mesmo em período de pandemia. Imagina o potencial disso quando o vírus desce uma arrefecida e as pessoas voltassem a viajar. Imagina o potencial de renda para quantos milhões de mineiros pequenos isso significaria. Imagina o potencial de turismo. E a gente tem uma comissão de turismo nessa Assembleia que eu acho que sequer foi consultada sobre esse tema. O tiro que isso é no turismo mineiro. Mas a vida segue com os acordos poderosos, com os pequenos esmagados e com a gente viajando com reembolso por dinheiro público. É a vida, seu presidente. Lamento muitíssimo que assim seja e agradeço aos parlamentares que se engajaram na discussão, que respeitaram esse momento importante de deliberação e certamente não desistirão de fazer o que é o certo, seja nas próximas comissões, seja no plenário, seja na justiça, porque um ato como esse a gente não aceita sem luta. Eu estou aqui para lutar, presidente. Até o fim. Obrigado. Agradeço, deputado Guilherme da Cunha, que se mostra grande conhecedor da matéria. Lembro que nessa comissão basicamente estamos avaliando a admissibilidade do projeto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. O entendimento dessa comissão foi na mesma linha da determinação do Tribunal de Contas e que já até sustou os efeitos do decreto que pretende revogar o projeto de resolução que hoje analisamos. Lembro ainda que o projeto ainda será analisado em comissão de mérito, finalmente esses argumentos vão ser mais detalhados, debatidos nas comissões de mérito e no próprio plenário. Agradeço a presença de todos, agradeço a nossa consultoria, os assessores sempre disponíveis, peço desculpas por mais uma vez participar remotamente, espero que seja breve o meu retorno à atuação presidencial e considero assim cumprida a finalidade da reunião, agradeço a presença dos parlamentares e convoco os membros para a próxima reunião extraordinária determinando a laboratura da ata e encerro os trabalhos desejando a todos um bom final de tarde, um bom final de semana.